Que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver, chegue a bênção, chegue a paz, chegue a unção, chegue a alegria do Espírito Santo. Olha, uma luz muito grande de Deus vai brilhar sobre você. Estamos chegando no final de mais um ano e já estamos nos preparando para o ano de 2023. E antes de acabar esse ano, Deus dará um crescimento extremo na sua vida. Esse é o propósito do mês de dezembro. Já com os preparativos para vivermos o ano da determinação. Essa é a direção para o ano de 2023. A Bíblia vai dizer, determinando tu, algum negócio seja firme. A luz de Deus vai brilhar nos teus caminhos. Você vai ter muita luz, muita bênção, muita coisa vai acontecer. Até porque, meu amado, minha amada, o nosso socorro não vem dos homens. O nosso socorro vem do Senhor. Eu quero que você fique até o final, porque eu tenho uma palavra muito forte para entregar a você nesta noite. Já deixa preparado aí o seu perfume, o óleo que nós vamos consagrar. E eu vou ungir na oração das 23, perto da meia-noite. Aqui eu vou passar com você o perfume. Tá bom? Olha só o que a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 9, o versículo 2. O povo que andava em trevas, viu uma grande luz. Essa luz está sobre nós. Essa luz está sobre você. A partir do momento que você parou aqui para ouvir essa palavra, você não ouve a minha palavra. Eu venho aqui trazer a palavra que sai da boca de Deus. A partir desse momento, você está recebendo luz. Essa luz está sobre você. Se você estava andando em trevas, ou alguém da sua família em trevas, veja nesse momento a luz. Pastor, como que o Senhor me garante que a palavra vai me trazer para a luz? Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O povo que andava em trevas, sem direção, sem saber para onde ir. Jesus foi muito claro. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Trabalhar enquanto é dia. A noite não se pode trabalhar. Então, trabalhar nas trevas é o que? Você está fazendo, fazendo e você não está vendo o resultado. Agora, a partir do momento que você começa a agir sobre direção, sobre a direção divina, e é o que você vem receber aqui em todas as orações. A palavra para você é uma luz, é direcionamento, é lâmpada para os seus pés. Amém? Então, você começa a andar. As coisas começam a acontecer para você. Você vai ver que a sua vida financeira vai destravando. Você vai ver que as oportunidades vão surgindo. Hoje, no culto do meio-dia, uma senhora contou um testemunho, ela estava desempregada e ela veio buscar. Deus abriu para ela uma porta de emprego e além da porta de emprego, ela já estava trabalhando, ela fez um concurso público e ela foi aprovada nesse concurso público e ela já está trabalhando, ela já entrou, já foi efetivada. Olha que bonito isso. E hoje ela veio para agradecer. Ela entrou aqui num culto do meio-dia, recebeu a palavra, recebeu o direcionamento e Deus abriu as portas, mostrou para ela o caminho. Amém? E assim, meu amado, minha amada, é na sua vida. As coisas, você vai notar que as coisas vão destravando, coisas que você buscava há muito tempo, que você orava, que não acontecia por nada, vão acontecer naturalmente na sua vida. Quando a igreja orava por Pedro, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que o anjo levantou, o Pedro tocou e foi tirando ele. E o interessante, olha só, isso aqui é para você, conforme o Pedro ia caminhando no pátio daquela prisão, as portas iam se abrindo naturalmente, por si só. Então, muitas vezes, o que falta para as pessoas não é vontade, não é estudo, capacidade, força. O que falta é direção. Então, quando você age na direção, você vai colocando o pé, Deus vai colocando o chão. Você se depara com as portas fechadas e elas vão se abrindo por si só. E assim, Deus está fazendo na sua vida. Amém? Se prepara, meu amado, minha amada, porque o teu milagre, o teu milagre, já está muito perto de acontecer. Olha que lindo, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, uma grande luz divina. Deus vai mostrar para você. Ele já está mostrando. Amém? Ele já está mostrando. E sobre os que habitavam na região em sombra de morte, a luz resplandeceu. Então, fala dois cenários aqui. Aqueles que estavam andando em trevas viram a luz. E olha só, um cenário ainda mais difícil. Andar, você está andando, mas aqui está falando assim, um povo que habitava é diferente de andar, habitava na região e sombra da morte. Olha só, resplandeceu a luz. Eu não sei qual é o grau que você se encontra de dificuldade, de amarração, mas a luz está resplandecendo sobre você forte. Eu gosto daquele texto de Isaías 60. Deus tem falado muito comigo nesse texto. Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Amém? Olha a glória de Deus surgindo sobre você. Toma posse. Toma posse. Você não entrou aqui, meu amado, minha amada, por obra do acaso. Você entrou aqui porque Deus trouxe. E aí diz aqui o versículo 3. Tu multiplicaste este povo. Aleluia! Multiplicação. Deus vai multiplicar. Amém? O povo de Deus. Você, quando menos esperar, seu marido vai estar te acompanhando nas reuniões, nas orações. quando você menos esperar os teus filhos e o povo vai multiplicando e vai crescendo e a família de Deus vai aumentando. Amém? E você, meu amado, minha amada, faz parte dessa família. Você crê nisso? Somos irmãos em Cristo. Escreve aqui embaixo se você crê. Escreve assim, eu faço parte da família de Deus. Amém? Esse povo está sendo multiplicado, está aumentando. logo vem filho, logo vem sobrinho, neto, neta, família toda. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Os teus amigos, teus vizinhos, que Deus vai usar você para mandar o link para essas pessoas. Deus vai usar você. Você vai mandar o link dessa oração, a oração vai chegar nessas pessoas. Logo eles estarão participando aqui com a gente, vai crescendo e vai crescendo e a corrente vai aumentando e assim nós vamos povoando o céu em nome de Jesus. Deus está aumentando o povo. Olha que tremendo. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti. Todo mundo na presença de Deus. Crê nessa palavra? Toda a sua casa, toda a sua casa se alegrará perante Deus. Aqueles que não andavam, não estavam andando nos caminhos de Deus, Deus está trazendo para o caminho. Deus está trazendo para a presença dele. Deus está trazendo para os átrios dele. Todos se alegrarão perante o Senhor. Estarão face a face perante Deus. Toma essa promessa. Toma a posse dessa promessa que é para a sua casa, é para a sua família em nome de Jesus. O que mais? Como se alegram na ceifa. Aleluia! É a alegria da colheita. É a alegria do resultado. Você plantou, você trabalhou, você se esforçou e depois para coroar o seu esforço, o seu trabalho, vem o galardão, vem a recompensa. É essa alegria que vem sobre você agora em nome de Jesus Cristo. Como se alegram na ceifa. Quando se repartem os despojos. O que são os despojos? Eram, como que eu posso dizer? Os bens da guerra. Quando um exército ia para uma batalha e lutava contra outro exército, o vencedor, no caso, ficava com os despojos, ficavam com todos os bens da guerra. Amém? Então, quando se fala de despojo na sua vida, dois significados. Primeiro, que essa guerra está vencida e você é o vencedor, a vencedora. Amém? E de que os bens lhe pertencem. seria a recompensa, os bens. Então, quando um exército vencia, prosperava, enriquecia muito. Tá bom? Que assim seja na sua vida. Deus está derramando essa alegria sobre você. Você crê? Em nome de Jesus. Deus é tão bom, irmãos. Olha, Deus é maravilhoso. Vamos aqui ver os testemunhos. Amém? As pessoas estão sendo abençoadas. Abençoadas. Olha que bonito esse testemunho da Leonice de São Paulo. Ela fez ali a quimioterapia e não caiu nenhum cabelo da cabeça dela. Olha que bonito isso. Deus guardou a saúde. A paz do Senhor, pastor Helder. Boa tarde. Aqui a irmã da Leonice. Sou aqui de São Paulo, congrego na Igreja da Graça de Diadema, na região de Diadema. Deus abençoe, Leonice. E a gente dá meu testemunho, na oração. Lá assista as quatro orações. Amém. Na oração do dia 6 de novembro das 18 horas, você determinou assim que a pessoa que estivesse fazendo quimioterapia, retoterapia, que ia fazer e não ia cair nenhum cabelo. Glória a Deus. Eu estava fazendo esse processo, terminei dia 25. A quimioterapia terminei dia 25 de novembro e para a honra e glória do Senhor Jesus que é maravilhoso, meu cabelo está intacto. Glória a Deus. Eu só passei para agradecer primeiramente a Deus e ao Senhor que é um grande homem de Deus, entendeu? Suas lives têm me ajudado muito. Muito obrigado que Deus abençoe seu ministério. Senhor e sua família. Glória a Deus. Olha que bonito, hein? Ela lembra até a data do dia que eu orei. Foi na oração das 18 horas e eu disse quem estivesse fazendo quimioterapia não ia cair nenhum cabelo. Meu irmão, é Deus, né? É Deus. Às vezes, Deus me usa para falar coisas aqui que nem eu sei e depois as pessoas vão testemunhando porque Deus conhece a sua necessidade. Amém? E todos os dias, meu amado, minha amada, eu entro aqui, eu tenho um compromisso em pregar para você o que Deus fala. Eu não venho para trazer o meu pensamento, eu já orei antes aqui de entrar, eu já pedi para Deus a palavra. Amém? Então, eu venho aqui trazer uma palavra e a palavra que sai da boca de Deus e por isso Deus tem abençoado em nome de Jesus. Eu não venho falar de religião, de qualquer outro assunto. O meu compromisso aqui com você e com Deus é pregar o Evangelho. e a Leonice, olha que bonito. E Jesus já te curou, Leonice. Amém? Você está curada desse câncer. Você vai fazer novos exames e depois você vai contar o testemunho. O mesmo Deus que permitiu você de passar por essa fornalha sem cair um fio de cabelo é o Deus que te curou desse câncer. E você que está aqui agora me assistindo, passou, estou na mesma situação. Estou fazendo quimioterapia, estou fazendo tratamento. Jesus já te curou desse câncer. Grava essa data. Que dia que é hoje? Hoje é dia 16. Hoje é dia 16 de dezembro. É isso mesmo? Hoje é 16 de dezembro na oração da noite. Jesus está lhe curando desse câncer. Você vai sentir a sua força voltando. Mesmo no tratamento. Você vai fazer o tratamento. pode continuar. Não tem nenhum problema. Mas quem te curou foi Jesus. Você vai se sentir forte. Você vai se sentir vigoroso, vigorosa. Amém? As tuas forças estão voltando agora em nome de Jesus. Porque Ele está te curando desse câncer. E já anote aí o WhatsApp. É o 84, o prefixo. 3, 2, 0, 1, 18, 37. Você vai contar o seu testemunho aqui em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Eu creio. Toma posse. Meu amado, minha amada, eu já vou orar com você. Já prepara aí o perfume no nome de Jesus Cristo. Deixa eu falar aqui de um propósito como homem de Deus, como servo de Deus. Isso aqui é um propósito para abençoar a sua vida. O presente, diz a Bíblia, abre caminho para quem entrega e o leva à presença dos grandes. Esse propósito é uma oferta que você faz. Amém? Eu peço para as pessoas fazerem do dia 1 até o dia 22. Você pode fazer hoje, pastor, eu vou conseguir fazer amanhã. Pastor, eu faço só no dia 22, que é o último dia do propósito. Amém? Muita gente faz no dia 22, muita gente mesmo. Eu acho que é o dia que as pessoas mais fazem. Não tem problema, até o dia 22. Tem pessoas que passou só, vou conseguir fazer no final do mês. Fique à vontade. Tá? Esse mês, meu amado, minha amada, você vai fazer um pouquinho mais, você vai fazer o dobro. Uma oferta de 44 reais. O dobro. Você vai colher em dobro. Amém? E não é porque o pastor Helder está falando aqui, não. É porque Deus diz, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Você vai plantar em dobro, você vai colher em dobro. Amém? Você crê, toma posse. Aqui embaixo tem as contas, tem pics, tem tudo que você precisa. Tá bom? Você pode ir ao banco, depositar ou faz a transferência. E aí você fez o comprovante da sua oferta, você encaminha para esse WhatsApp, que é o 84 prefixo 3201 1837. Encaminhou o comprovante, escreve lá no WhatsApp, 2022, benção dobrada. Amém? E você que tem participado dos propósitos, você participa das campanhas, é bonito, você vê, a irmã que testemunhou, quatro orações, e a maioria é assim. Quando não assiste no horário, assiste depois. E Deus tem feito coisas lindas. Você vê que não baixa o número, só vai aumentando. que Deus abençoe, que a gente possa fazer oração com mil pessoas ao vivo, duas mil, dez mil, é Deus que dá. Mas se fizer com uma pessoa, eu vou pregar da mesma maneira. Tá bom? E você que tem prosperado, passou, Deus abriu porta, Deus tem feito aqui a obra linda. E você sente de enviar o seu dízimo para abençoar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Que Deus te abençoe cada vez mais. Tá bom? Você pode. As contas são as mesmas, o Pix, tudo é o mesmo. Fez lá a transferência, o comprovante do dízimo, você encaminha para o nosso WhatsApp e escreve lá no WhatsApp, 2022, caminhos abertos, dízimo. Amém? As janelas dos céus se abrem sobre o dizimista. E a Bíblia diz que ele derrama sobre nós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, que essas bênçãos estejam sobre a sua vida. Amém? Posso orar com você agora, meu amado, minha amada? Quero orar com você. Vai escrevendo aqui embaixo seu pedido de oração. Eu vou pedir para você curtir essa oração. tá bom? Isso aqui é importante, isso aqui traz bênção, traz a manifestação de Deus na sua vida. Curte. E no final você vai compartilhar, você vai copiar o link aqui embaixo, vai mandar para 33 pessoas. Deixa Deus te usar para multiplicar essa oração, para fazer esse povo multiplicar e Deus vai aumentar a nossa alegria aqui em nome de Jesus. As bênçãos virão, voltarão para você, com certeza, que tem compartilhado aqui essas orações. porque o abençoador é abençoado. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, o Senhor está trazendo luz, meu Pai. Meu Deus, eu senti muito forte aqui nessa oração. Pessoas estão sendo curadas do câncer, meu Pai, da metástase. o Senhor está revigorando, meu Pai, fortalecendo. O Senhor está dissipando as trevas. Oh, meu Pai, eu peço a Tua bênção. Oh, meu Deus, eu peço a manifestação do Seu poder, da Tua graça e da Tua glória. em o nome de Jesus Cristo. Haja luz de Deus na Sua vida, prosperidade, saúde, cura, libertação, aleluia. a salvação chega na Sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Orem comigo agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém, amém e amém. Pegue um pouquinho do perfume que está consagrado, passa um pouquinho, isso, repita assim comigo, cheiro suave e oferta agradável. Meu Deus, conceda o desejo do coração do Teu povo. Cada pedido, meu Deus, está diante do Senhor. Pai, a água está abençoada e todos que bebem participam, recebam a vitória para a Tua glória. Beba com fé dessa água. Aleluia. receba a cura, receba a libertação. Jesus Cristo te dá saúde. Amém? Glórias a Deus. Manda essa oração para 33 pessoas. Está muito forte. Alguém precisa ouvir isso. Faz o seu papel, tá bom? E eu vou voltar com você às 23 horas. Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo e que Deus te abençoe poderosamente até a oração perto da meia-noite. Amém?